Se você quer aprender inglês de uma forma realmente rápida e eficiente, esse é o melhor vídeo que você vai ver hoje. Eu vou começar te dando vocabulários iniciais e depois eu vou te fazer montar frases utilizando esses vocabulários. Vai começar fácil e depois vai ficando mais difícil, fazendo com que você comece a falar inglês sem nem perceber. E vamos lá, sem enrolação, let's go! You é você. Talk to me. Fala comigo. Você conversa comigo. Também pode ser you talk to me. Talk tem o sentido de conversar, falar, certo? Não é talk with me. É talk to me. Always é sempre. Sempre. Always. Aqui o A não é always. É always. Dito isso, como fica? Você sempre conversa comigo. You always talk to me. You always talk to me. In the morning é... In é como se fosse dentro. The é A ou U ou DOO. Então, in the seria como dentro da. E morning é manhã. Então, se você fosse traduzir de maneira literal, seria dentro da manhã. Porém, é simplesmente o nosso de manhã. Tá certo? De manhã. In the morning. In the morning. Você pode até contrair e ficando in. In. In the morning. In the morning. O G não é pronunciado, tá bom? Dependendo da próxima palavra, que vem depois de morning, você pode até juntar esse G com a próxima palavra. Não vai ficar muito forçado, tá bom? E a gente... Dependendo das próximas palavras que a gente for vendo aqui, eu volto a falar mais sobre esse assunto. Porém, se você quiser algo mais completo, que eu vou te ensinar como contrair e juntar as palavras no inglês, pra você conseguir entender o inglês falado do dia a dia, o inglês rápido, recomendo que você entre no meu curso completo de inglês. Usando o in the morning, como fica, você sempre conversa comigo de manhã. Como fica, eles sempre conversam comigo de manhã. Como fica, eles sempre conversam comigo de manhã, aqui. They always talk to me in the morning, here. They always talk to me in the morning, here. Study English. Bem simples. Estudar inglês. Study. A pronúncia é... Não é is. Não tem i, tá bom? É simplesmente o s. Tss. T. T. E aqui o D, você vai ficar com o som de R, mais ou menos. Study. 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 English. Study English. Study English. Então, como fica? Eles sempre estudam inglês. They always study inglês. They always study inglês. Perceba que tem s. S. E aqui também tem s. S com s faz s. Então, você pode juntar, ficando, always study. They always study inglês. Contraindo ainda mais. Contraindo ainda mais, fica... They always study inglês. They always study inglês. They always study inglês. No one é ninguém. No one. One significa um. E no é não ou nenhum. Então, basicamente, se você fosse traduzir palavra por palavra, seria sem um ou nenhum, sei lá. Só que essa expressão quer dizer ninguém. No one. Não existe um. Ninguém. Me é mim. Certo? É eu. Mesma coisa. Basicamente, é a mesma coisa do português. With é com. Esse TH fica com som de with. Você vai colocar a língua entre os dentes. Porém, se você não conseguir, não tem problema. Tá bom? Você pode falar com som de F. Por enquanto. Depois que você for se aprofundar ainda mais no inglês, você vai ter que aprender esse som. With. 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 Dito isso, como é que fica? Ninguém estuda inglês comigo. No one study English with me. No one study English with me. Aqui, ó. Esse SH. Você pode juntar com with. W terçando de U aqui. With. With. Então, English. English. English with. English with. Se você não conseguir, não tem problema. Tá bom? Por isso, eu recomendo que você entre no meu curso completo. Porque lá vai ter todos os exercícios para você treinar passo a passo. Para conseguir falar de maneira conectada e entender o inglês falado de maneira conectada. No one study English with me. Esse E não vai ser pronunciado. Então, vai falar one. Não é one-y. One. No one study English with me. Como é que fica? Utilizando já o que a gente já viu. Ninguém estuda inglês comigo de manhã. No one study English with me in the morning. No one study English with me in the morning. Got sick. Quer dizer o quê? Ficar doente. Só que esse got é o passado de get. Se você falasse get sick, quer dizer que é estar doente agora. Já got sick, quer dizer que não está mais. Por exemplo, I got sick. Eu fiquei doente. Tá certo? Eu não estou mais. É passado. Someone quer dizer alguém. Perceba novamente que no inglês eles usam one muitas vezes para se referir a uma pessoa. No one, ninguém. Someone quer dizer alguém. Alguma pessoa. Some é algum. E esse E não vai ser pronunciado. Então, some e esse M vai juntar com one. Someone. 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 Alguma pessoa. Dito isso, como é que fica? Alguém ficou doente. Someone got sick. Someone got sick. Na verdade, ficou doente. A pessoa pode até estar doente agora, tá bom? Mas o que importa é que não foi de agora que a pessoa começou a ficar doente. Ou seja, é algo que já aconteceu. Someone got sick. Alguém ficou doente. Yesterday, quer dizer o quê? Ontem. Day, é dia. Yesterday, yesterday. Ontem. Alguém ficou doente ontem. Como fica? Someone got sick yesterday. Someone got sick yesterday. Can stay here. Quer dizer o quê? Can é pode. Ou poder. Mas não poder no sentido de super-herói, tá bom? E se não poder de, por exemplo, eu consigo pular. Ou eu consigo ver. Eu posso ir. Então, é esse poder de conseguir algo. Então, stay é ficar. E here, aqui. Então, pode ficar aqui. Beleza? Dito isso, como fica? Ninguém pode ficar aqui. No one can stay here. No one can stay here. Você pode ficar aqui comigo. You can stay here with me. You can stay here with me. Você sempre estuda inglês. You always study inglês. You always study inglês. Are, quer dizer o quê? Quer dizer, são ou estão. Às vezes, pode significar também é ou está. Então, basicamente, are é uma palavra que não vale muito a pena você aprender ela isolada, tá bom? É bom você aprender ela em contexto, com outras palavras. Por exemplo, você está. É simplesmente you are. Pode ser também você é. Já que are é simplesmente o verbo to be. Sim, aquele famoso verbo to be. Lá no curso, eu te ensino tudo sobre o verbo to be em pouquíssimos minutos. Em cinco minutos, lá no curso, eu consigo te explicar tudo sobre o verbo to be. Perceba esse you que está dessa cor. E isso quer dizer que a gente já viu you mais vezes do que a gente viu are e here. Ou seja, essas cores servem simplesmente para você saber quais blocos você viu mais do que o outro. E isso, a gente vai usar bastante lá dentro do curso. A diferença é que lá no curso é bem melhor. Por quê? Porque a gente vai ter módulos. Ou seja, várias aulas reutilizando os vocabulários que a gente já aprendeu nas aulas anteriores no curso. Diferente daqui no YouTube. Que todo vídeo aqui no YouTube, os blocos vão zerar. Então, você está aqui fica You are here You are here Você está sempre aqui de manhã You are always here in the morning You are always here in the morning During the week Quer dizer o quê? During quer dizer durante The quer dizer a ou da E week, semana Então, durante a semana During the week Então, como fica Eles estudam inglês durante a semana? They study inglês during the week They study inglês during the week Reading a book Quer dizer o quê? Reading Lendo A Um Book Livro Lendo um livro Reading a book Esse G Junta com A Porém, é muito sutil Não fale Reading a book Tá bom? É Reading a book Reading a book Reading a book Se você não conseguir Simplesmente ignora esse G Que é melhor do que você juntar De uma maneira muito forçada Então, fale Reading A book Reading a book Beleza? Esse Is Significa Ser Ou estar Ou seja, é verbo to be também Alguém está lendo um livro Someone is reading a book Someone is reading a book Você pode tirar esse E E juntar o N com IS Someone is Someone is reading a book Someone is reading a book Ninguém está lendo um livro Durante a semana No one is reading a book During the week No one is reading a book During the week Aqui é a mesma coisa O E não vai ser pronunciado E o N vai juntar com o IS No one is No one is No one is reading a book During the week At my house Quer dizer o que? Na Minha Casa At my house Eles estão na minha casa Como fica? They are At my house They are At my house E vamos lá Essa frase A gente já viu esses blocos Como você pode ver a cor Porém a gente não viu Essa frase ainda Ou seja A gente não viu esses blocos Nessa sequência específica Tá certo? Alguém ficou doente ontem Como fica? Someone Got sick Yesterday Provavelmente você teve mais facilidade Porque você já viu esse bloco antes Parece até que você já viu essa frase antes Mas não Nenhuma frase aqui está repetida Certo? Did not study Quer dizer o que? Not Quer dizer não Study Quer dizer estudar Esse did É simplesmente Um código do inglês Quem é aluno do Fórmula da Fluência Que é meu curso completo de inglês Já sabe Esse did Pode significar Tanto Fez Ou pode ser No sentido de código Quando ele está no sentido de código Ele não tem tradução Ou seja Toda vez que depois de um did Vim um not Ele basicamente Está deixando essa frase no passado É Então Did not É não Ou seja Esse did Não tem tradução Not study Seria como Não estuda E did not study Não estudou Está certo? Sei que pode parecer complicado Para você que nunca viu isso Porém Apenas Decore esse bloco Did not study Não estudou Como fica Eles Não estudaram Ontem They Did not study Yesterday Não estudaram Não estudou Tanto faz Isso é um problema do português Tá bom? Não tem isso no inglês E eu não preciso nem avisar Se você tem dificuldade De colocar as frases No passado No presente No futuro Negar Perguntar Afirmar Tudo isso E muito mais Não preciso nem avisar Que tudo isso Está lá dentro Do meu curso completo Então o link Está ou na descrição Desse vídeo Ou no primeiro comentário Fixado Vamos lá Você não estudou Durante a semana Na minha casa Eu falei At At my home Por quê? Porque home Também é a mesma coisa Que house Tá bom? Os dois Significa Casa You did not study During the week At my house Ou At my home My cousin Quer dizer Meu primo Dito isso Como é que fica Meu primo Está sempre na minha casa Perceba Perceba que Always Ou seja A gente já viu Always Mais Do que My cousin Do que Is Do que At my house Então imagina você Com um método Passo a passo Uma playlist Ou seja Módulos Utilizando isso Aqui no youtube Você vai ver Always Porém o próximo vídeo Pode ser outra palavra A gente vai zerar Tudo de novo Então se você quiser Sempre relembrar As palavras Que você viu Fazendo com que Você se lembre Do que você aprendeu E a gente passar Por vários E vários E vários E vários Blocos de inglês Eu recomendo Que você entre No meu curso Completo de inglês Tá certo? Meu primo Não estudou ontem My cousin Did not study Yesterday Você pode contrair Ficando Didn't Didn't My cousin Didn't study Yesterday My cousin Didn't Study Yesterday Meu primo Não estudou De manhã Comigo Meu primo Está lendo Um livro Comigo My cousin Is Reading A book With me My cousin Is Reading A book With me Aqui vai falar Cousin Is Juntando o N Com o Is Cousin Is Cousin Is E aqui Book Você vai juntar O K Com With Book With Book With My cousin Is reading A book With me Meu primo Pode ficar Aqui Durante a semana My cousin Can stay Here During the week My cousin Can stay Here During the week Would Like To Go Would É Simplesmente O Código Assim como Did Que deixa As frases No passado Would Deixa as frases No temporia O que é esse temporia? Like É gostar Gostar Mais Would Fica Gostaria Então Gostaria De ir Would like to go Gostaria de ir Certo? Ninguém gostaria de ir No one Would like to go No one Would like to go Alguém gostaria De ir Comigo Someone Would like to go With me Someone Would like to go With me Durante a semana Meu primo Ficou doente Na minha casa During the week My cousin Got sick At my house During the week My cousin Got sick At my house Aqui a junção também O K De sick Vai juntar com At Sick at During the week My cousin Got sick At my house Ninguém está aqui Comigo Ninguém está aqui No one Is Here With me Ninguém está aqui Comigo No one Is here With me No one Is here With me Juntando No one Is O N Juta com Is No one Is here No one Is here With me Vamos agora Treinar Tudo que a gente Já viu Porém Treinar O seu ouvido Tá certo? O que é que eu estou falando? You always talk to me You always talk to me O que eu disse foi You always talk to me Você sempre conversa comigo De manhã Você sempre conversa comigo De manhã They always talk to me In the morning here They always talk to me In the morning here O que eu disse foi They always talk to me In the morning here They always study English They always study English O que eu disse? Eles sempre estudam inglês They always study English Se você tiver tendo muita dificuldade De entender o que eu estou falando Em português Pelo menos Repita comigo Porque é mais uma forma De você conseguir memorizar Ainda mais Lá na frente Nos próximos dias No one study English with me No one study English with me O que eu disse? No one study English with me Ninguém estuda inglês comigo No one study English with me In the morning No one study English with me In the morning O que eu disse? No one study English with me with me in the morning. Ninguém estuda inglês comigo de manhã. Someone got sick. Alguém ficou doente. Someone got sick. Someone got sick yesterday. Someone got sick yesterday. Alguém ficou doente ontem. Someone got sick yesterday. No one can stay here. No one can stay here. O que eu disse? No one can stay here. Ninguém pode ficar aqui. You can stay here with me. Você pode ficar aqui comigo. You can stay here with me. You always study English. Você sempre estuda inglês. You always study English. You are. Você está ou você é. You are here. Você está aqui. You are here. You are always here in the morning. You are always here in the morning. You are always here in the morning. They study English during the week. They study English Someone is reading a book. Someone is reading a book. Alguém está lendo um livro. No one is reading a book during the week. No one is reading a book during the week. No one is reading a book during the week. They are at my house. 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 Someone got sick yesterday. Someone got sick yesterday. O que eu disse? Someone got sick yesterday. Alguém ficou doente ontem. They did not study yesterday. They did not study yesterday. O que eu disse foi? Eles não estudaram ontem. They did not study yesterday. Ou pode contrair ficando. They didn't study yesterday. yesterday. E essa? You did not study during the week at my house. You did not study during the week at my house. O que eu disse foi? You did not study during the week at my house. Você não estudou durante a semana na minha casa. My cousin is always at my house. My cousin is always at my house. My cousin is always at my house. Meu primo está sempre na minha casa. My cousin did not study yesterday. My cousin did not study yesterday. Meu primo não estudou ontem. Meu primo está lendo um livro comigo. Meu primo pode ficar aqui durante a semana. No one would like to go. No one would like to go. Ninguém gostaria de ir. No one would like to go. Someone would like to go with me. Someone would like to go with me. Alguém gostaria de ir comigo. Someone would like to go with me. Mais duas. During the week, my cousin got sick at my house. During the week, my cousin got sick at my house. Mais uma vez. During the week, my cousin got sick at my house. O que eu disse? During the week, my cousin got sick at my house. Durante a semana, meu primo ficou doente na minha casa. A última frase. No one is here with me. No one is here with me. No one is here with me. Ninguém está aqui comigo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e dar o like nesse vídeo, que deu um trabalhão. E relembrando que meu curso completo de inglês está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Bye! Tchau, 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 tchau.